O que é o Corinthians? O Corinthians enchendo a tela do National Sports Channel para o Brasil e para o mundo inteiro. Vão chegando a 22 minutos, primeiro tempo. Copa São Paulo de futebol júnior, a gente revê o choque. Caiu muito, mas muito, mas muito mal jeito o Thiago Ulisses. Cobrado lateral, Chiquinho. Lá vai o baixinho, camisa 10. Machu no toque, agora esperto para Leandro Carvalho. Arrombou para o Chiquinho para lhe bater. Bateu com o setor no desvio, gol! Gol, gol! Ele recebeu a falta, o camisa 21 dos destaques do Corinthians na Copa São Paulo de futebol júnior. Caju, você vê, camisa 21. Foi atropelado. Vai chegando o Santo André, cruzamento feito na área. Falha, chance, Bruno vai fazer, defende o goleiro. A falta a ser cobrada, bola no atadar, a neta e a sacada do gol! E a falta cometida pelo jogador do Santo André, que não gostou. Falta cobrada, gol! Gol, gol, gol! Oh yeah! Contra-ataque do Santo André. Chiquinho abriu bem. Bruna, perigoso esse camisa 9. Cortou. Olha a chegada do Ricardinho! O conflito de desejos e objetivos. O jogador do Santo André tentando fazer o gol. O goleiro do Corinthians tentando defender. Você vai comigo, vai contigo. Colocou o Chiquinho. Bateu! Apareceu o Santos! Olha o Corinthians, a chance do gol! Gol, gol! Juizar que o braço. Luciano Valonte, trilho a pito. Final de jogo, vibração dos jogadores corintianos. O Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jornal da Futebol Júnior. 七積 sombra! E aí